Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, se você está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Guilherme Top, sou corretor de imóveis e especialista em condomínios fechados aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui no condomínio Capão, Ilha Cisorte, não é segredo pra ninguém, é um dos condomínios que eu mais amo, é um dos condomínios que mais se valorizou nos últimos anos e eu vou te mostrar essa casa-terra maravilhosa, um projeto encantador, finamente imobiliado e decorado. São quatro suítes, duas independentes, duas americanas, 180 metros de área construída. Vamos dar uma olhadinha? Mas antes disso, dá aquele timezinho e já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos conhecer essa casa. Vamos nessa? E aí Sejam muito bem-vindos a mais uma edição especial do nosso Top Flix. Hoje uma edição muito diferente, uma edição bacana, uma casa maravilhosa. Tudo isso para alegrar o seu domingo e te trazer inspiração para o seu imóvel ou até mesmo uma oportunidade, caso você esteja buscando imóvel aqui na Praia de Capão da Canoa. Para gravar essa casa eu estou com o meu fiel escudeiro, meu herdeiro, meu sócio, meu baby master, o Lianzinho. Como é que está, bebê? Tudo bem? Tudo certo. O Lianzinho hoje está sem microfone, ficamos perdidos aqui. Deu problema técnico na situação, mas no próximo vídeo estará tudo resolvido, se Deus nosso Senhor permitir. Filho, o que você achou da casa? Muito bonito. Doze, né? Não, é doze. É doze, quase treze agora, né? É, está quase. Quase, quase, quase treze. Pessoal, casa maravilhosa, casa nova, nunca habitada, totalmente decorada, projeto linear, do jeito que eu sei que vocês gostam, tá? Eu sei que vocês gostam desse tipo de projeto. Então vamos começar. Filho, vamos começar aqui nessa sala de estar, uma sala ampla, maravilhosa. O pé direito duplo, aqui nós temos quase cinco metros de pé direito. Eu adorei a tonalidade que foi usado nessa casa. A mobília foi escolhida a dedo. A decoração tá um arraso, a casa tá maravilhosa, tá cheirosa, tá só esperando um novo proprietário que eu tenho certeza que é você, meu bem. Você merece uma casa dessa aqui em Capão da Canoa e no Capão Ilha Cisorte, tá bom? Então aqui nós já temos um sofá maravilhoso, três lugares, duas poltronas individual, uma mesa de centro maravilhosa, revestida aqui com uma espécie de couro. Ficou muito bonito, uma decoração muito bacana. Lareira, a lenha, televisor já da Samsung instalado. Pessoal que fez uma textura maravilhosa, que imita um porcelanato. Vai até o teto, faz o acabamento lá no gesso. As duas laterais foram revestidas com MDF até o teto. Aqui nós temos um LED, ficou maravilhoso. Aqui na frente nós temos essa esquadria, porta-janela até o teto também. Tem cortinas automáticas, esquadrias em PVC branco. O lote possui 336 metros quadrados, frente, leste. Então nós temos o sol da manhã batendo na frente do seu imóvel e na parte dos fundos. Nós temos o sol poente, que é o que nós precisamos. É o sol da tarde na sua área de lazer, certo? Ao lado da sua sala de estar nós já temos a sua sala de jantar. Uma mesa maravilhosa para 10 pessoas, uma luminária muito bacana, decoração maravilhosa. Aqui nós já temos a sua cristaleira, prontinha para você pôr os seus cristais, suas taças, para você tomar o seu champanhe, o seu vinho, o que você achar melhor. Ao lado do seu jantar, nós já temos aqui um aparador prontinho para você montar um home bar, caso você queira. Está muito bonito, com uma decoração também muito legal. Agora, bebê, vem para cá. Uma das coisas que chama a atenção nesse tipo de projeto, não especificamente nessa casa, sem dúvidas é a integração de ambiente, que nós temos o living 100% integrado e nós temos a área de descanso da casa, a área particular reservada, que são os dormitórios. Então nós temos todos eles para o lado de lá e essa parede aqui faz a divisória. Aqui entrega os ambientes de uso comum e lá os ambientes de uso pessoal. Aqui nós já temos então uma mesa procarteada, uma mesa muito legal de madeira, para você que gosta de jogar pôquer, truco, macanastra, até mesmo um pifzinho, um sabonete, se você gostar também, é perfeito. E o mais legal é que aqui você consegue integrar os ambientes também com o gourmet. O pessoal que está na churrasqueira consegue socializar aqui com o pessoal que está no carteado, que está no jantar ou até mesmo quem estiver lá no seu estar, certo? Aqui nós já temos um outro ambiente também com uma opção de home bar, que nesse caso já está pré-montada com algumas taças. Aqui nós temos duas gavetas, muito bacana, para você guardar aqui alguns objetos de uso pessoal. Air-condicionado split já instalado, prontinho, está bombando. Aqui na lateral nós já temos a sua bancada no Celestone branco, com quatro banquetas que são propícia para... Tomar um Nescau e comer uma torrada. É uma crepioca agora. Comer uma crepioca com iogurte de coco. Com iogurte de coco. Eu estou criando um monstro, gente. Estou falando para vocês. O bebê já está deixando de ser bebê. Está comendo mais que eu. Vocês não fazem ideia. Gente, essa bancada aqui é muito prática no seu dia a dia. Você não faz ideia como isso aqui é bom. Quebra um galho gigante. Não é um galho, quebra uma árvore por inteiro, né? Você está atrasado, você precisa sair correndo, você quer fazer um lanche, tomar um café, você faz tudo aqui nessa bancada. Você não precisa estar pondo a mesa toda hora, tá? Então nós temos a bancada aqui que ela é de grande utilidade, ok? Ao lado de dentro aqui da bancada, filho, olha só, nós temos bastante armários aqui, bastante espaço de armazenamento. A casa foi toda feita sob medida. Então, com certeza, espaço é uma coisa que não vai faltar nessa casa, ok? Aqui nós já temos sua churrasqueira a carvão também, revestida com celestone branco. Aqui embaixo nós temos aquele cantinho da bagunça para você guardar aí seus carvão, grelha, o que você quiser guardar, que você guarda nessa gavetinha. Que ficou muito bacana, por sinal, em duas portas. Ficou muito legal. Feche-toque, ficou um acabamento bacana. Toda revestida aqui em MDF, na parte superior. Aqui tem uma bancadinha de apoio para a sua churrasqueira, com espaço de armazenamento interno também. Bem legal. Útil demais, né, bebê? Sim. Útil demais. Gostei. Ficou legal. Aqui, sua geladeira Brastemp já instaladinha. Parte superior ali, alguns aéreos. O pessoal deixou já aproveitando o espaço. Aqui, seu Coke Top Brastemp 5 bocas. Coifa digital da Crissair. Eu nunca vi essa marca. Eu nunca tinha visto essa marca. Estou vendo agora. Aqui, seu forno. Brastemp instaladinho. Bastante espaço aqui nessa parte de cozinha. Muito legal. Sua Cuba Tramontina. Aqui, ó. Esses aéreos, eles são com portas de vidro. E lá já tem alguns eletros domésticos. Cafeteira. Ali, a chaleira elétrica. Liquidificador. Então, o pessoal pensou já nos eletros e deixou na casa também. Certo? Aqui, nós já temos uma. Duvido se acertar. O que é isso aqui? Isso aqui é uma air fryer. Uma air fryer. Air fryer. Isso aqui está na casa de todo brasileiro. Duvido que não tenha uma air fryer em casa. Pode ser a pessoa mais rica do mundo que tenha uma air fryer. Isso aqui, gente. Isso aqui é uma mão na roda. Demais. Aqui, seu micro-ondas também. Bastante espaço de armazenamento aqui na parte de baixo, na parte de cima. Bastante aéreo. Aqui, o pessoal revestiu tudo em celestone. Tanto na parede, quanto na própria bancada. A parte seca e a parte molhada. LED embutido. Está muito bacana. Filho, agora vem cá. Vamos dar uma olhadinha na área de serviço. Tá? A área de serviço também já toda prontinha. Bancada de apoio. Lave-seca da Samsung. Aqui, o seu tanque de apoio. O seu aquecedor de passagem, já da Rinaia, estaladinho. E aqui, espaço para você guardar utensílios de limpeza. Produtos de limpeza. Vassoura, rodo. O que você achar melhor. Que fica tudo aqui, ó. Vassoura, pazinha, rodo. E também mais produtos de limpeza. Que o pessoal mantém a casa limpa, cheirosa. Como está nesse momento. Queria que você estivesse aqui. Para você sentir o cheirinho. Está muito bom. E aqui, agora nós temos acesso à sua área externa da casa. Piscina. Já está prontinha. Nós temos aqui todo um deck em madeira. Aqui já é a extrema do condomínio. Então, nós temos toda essa área verde aqui nos fundos. Sem vizinho. É uma área de uso comum do condomínio. Mas que você pode adotá-la. Caso você consiga, através da assembleia de condomínio. Certo? Uma coisa importante. Muita gente comentando nos outros vídeos. Se eu dei o play ou não para o meu filho. E aqui fica... Eu vou passar um feedback do que exatamente aconteceu. Nós pedimos ali muitos comentários. Dá um Play 5 para o Rio. Dá um PS5 para o Rio. Dá um PS5 para o Rio. Chegou ali na véspera do Natal. Nós conversamos. Meu filho e eu. E decidimos... Ele decidiu que não queria o Play 5. Eu falei. Mas o que você quer de Natal então? O que você quer, meu bem? Fala comigo, bebê. E ele optou por um celular. Um estabilizador. E um microfone de lapela. Inclusive ele está gravando com o dele agora. O meu está no meu bolso. Esse telefone que ele está gravando é o dele. E ele está seguindo firme e forte. Nas gravações, nas edições. E ele está... Adquiriu um norte para seguir. Ele achou um objetivo. Então, esse foi o presente Natal dele. Foi um iPhone 13 Pro Max. O seu estabilizador Gimbal Osmo Mobile 3. E o seu microfone de lapela. O preço até passou um pouquinho do preço do videogame. Mas foi um investimento. Você está ganhando dinheiro fazendo vídeo já, né? Né, bebê? Eu sei que você está ganhando dinheiro. Está faceiro, né? Eu te dou até o final do ano. Até o final do ano, você vai comprar o seu Play 5 sozinho. Pode escrever o que eu estou te falando. Você acha que você consegue ou não? Eu não acho. Tenho certeza. É isso aí, bebê. É isso que eu queria ouvir de ti. É isso que eu queria ouvir. Gente, então já mostramos tudo que é de uso comum. Agora nós temos um lavabo. A porta aqui, ela está escondida, né? Muito bacana. É que nós temos um lavabo maravilhoso. Eu vou deixar o Williamzinho mostrar ali para vocês, tá? Porque ficou meio apertadinho esse lavabo. Muito bonito. Cuba esculpida. Nós temos ali bastante revestimento, bastante LED. Espelho sobreposto também com iluminação em LED. Sanitário da Deca já instaladinho. Bonitinho. Lavabo bacana. Bom. Bonito o lavabo? Bom, bonito de cheiro. Bom, bonito de cheiro. Esse lavabo, ele vai dar a assessoria. Eu vou lavar. Olha só que inteligente esse lavabo. Ele vai dar assessoria a todos esses ambientes aqui, gente. Tá? Muito legal. Agora vem cá. Vamos mostrar um pouco da fachada, filho. Para depois a gente ir para a área íntima da casa. Tá? Nós temos as suítes aqui do outro lado. Vamos mostrar aqui um pouquinho da fachada rapidamente. Tá? A fachada é muito bonita. Eu adorei. Ficou muito imponente. Essa frente aqui com o pé direito duplo. Muito legal. Aqui nós já temos a área coberta aqui para dois veículos. Vem cá, bebê. Vem cá. Vamos mostrar aqui a frente. Paisagismo. Nós já temos uma oliveira aqui já plantada no seu jardim. Maravilhosa. A casa ficou muito bonita. É uma fachada. Eu adorei a cor. A arquitetura. O pessoal acertou. Acertou a mão nesse projeto. Ficou muito legal. A frente envidraçada. Pega bastante sol. Chama muita iluminação natural para dentro do imóvel. Ficou muito legal. Tá? Agora então nós vamos partir para a parte interna. Vamos mostrar as áreas da suíte. Vamos mostrar os dormitórios. Quantos minutos nós já temos de vídeo, filho? Agora são 10 minutos. 10 minutos? Vai dar um vídeo curto também. Mais ou menos 15, 20 minutos. Então vem cá. Vamos entrar. Vamos olhar ali as suítes. Essa porta aqui também ficou bonita. Uma porta maciça em madeira. Muito legal. Pino pivotante. Muito bacana. Vem cá, filho. Vamos entrar aqui então na área íntima dessa casa. Nós temos aqui a porta em MDF também. Olha só que bonita. Te dando acesso a essa área aqui da suíte. Ficou muito legal. Vamos começar nessa daqui, filho. Nós temos aqui então quatro suítes, pessoal. Vamos começar nessa daqui. São todas suítes maravilhosas. Uma mais linda que a outra. Não temos a suíte master, tá? Não temos a suíte master, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários a qual suíte você escolheria, tá bom? A qual suíte você vai optar, beleza? Então aqui nós já temos uma suíte de casal, duas mesas de cabeceira, rouparia maravilhosa. Aqui a cabeceira toda em MDF com LED embutido. Os quadros maravilhosos aqui dando um acabamento muito legal. Filho, vai lá no cantinho lá pra virar pra cá, ó. Pra mostrar toda essa parte aqui, ó, painel com bastante LED também, televisor instalado. O pessoal usou o cantinho lá em cima pra fazer dois aéreos. Ar-condicionado split já instalado. Todo esse canto aqui em guarda-roupa, duas portas de vidro e duas portas em MDF com bastante espaço de armazenamento. Agora vem cá, vamos mostrar esse banheiro. Gente do céu! Que banheiro bonito, quer ver? Olha só, esse revestimento, o pessoal adorou, tá? Adorou, lá no Instagram fez um sucesso esse revestimento aqui, eu achei muito bonito. Ele tá imitando o Nero Marquina, que é um mármore importado maravilhoso. Duas cubas esculpidas, os metais todo da Alexa, torneiras de monocomando, bastante espaço de armazenamento aqui na parte de baixo. O espelho sobreposto também com LED, seu sanitário da Deca, ventilação direta, chuveiro a gás. E o box de vidro aqui de teto a chão, que dá um charme demais pro banheiro. E retém a umidade do box, tá? Maravilhoso! Nota 10 pra esse banheiro aqui, sem dúvidas, bebê. O que tu acha? Ou 12, né? Ou 12. Não, nesse banheiro aqui eu tomaria banho... Tranquilo! Eu tomaria banho há 5 meses por dia. Não mesmo, tu tá maluco? Vem cá, gente. Então vamos entrar aqui na outra suíte. Ah, uma suíte também de casal. Suíte maravilhosa. Aqui nós já temos uma tonalidade mais cinza ao seu painel aqui também, todo em MDF, com bastante LED. Uma mesa de cabeceira, os quadros maravilhosos. Aqui eu vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? Todas estão... As persianas estão baixas, tá? Porque elas já estavam assim, mas todas têm o blackout, tá? O blackout e a persiana é automatizada, tá bom? Todas são assim, isso já veio, tá? É padrão da casa, todas as esquadrinhas são automatizadas. E as persianas aqui dos quartos são manual, mas as da sala, elas são todas automáticas. Depois nós vamos fechar tudo pra vocês verem. Deixa eu fechar já, bebê. Aí, fechando. E vamos partir, então. Aqui nós temos o seu painel, todo em MDF também. Televisor, bastante espaço de armazenamento aqui na parte de baixo. Ar-condicionado de split já instaladinho. E aqui, um guarda-roupa de teto a chão com duas portas de correr maravilhosas. Essa aqui é a primeira suíte americana. Ao total nós temos duas. Já expliquei várias vezes, provavelmente vocês já saibam. Mas vou explicar novamente caso alguém seja novo aqui no canal e não conheça esse tipo de dormitório. Suíte americana são nada mais é que dois dormitórios que dividem o mesmo banheiro. Quer ver? Vem cá, filho. Então aqui nós vamos entrar nesse banheiro que é de uso comum desses dois dormitórios. Aqui tá o outro dormitório que também tem acesso a esse banheiro. Você tá nesse dormitório aí onde tá o leãozinho, tá? Você entrou aqui, ó. Você puxa a porta do quarto do coleguinha aqui, ó. E você chaveia, você fica com a suíte privativa pra você. E a mesma coisa acontece com quem tiver nesse dormitório. Aqui você tem acesso à pia, que é uma cuba esculpida. Metal da Alexa também. Torneira de mão no comando, espelho sobreposto, com iluminação e LED. Bastante espaço de armazenamento aqui na parte de baixo. E aqui você tem acesso à sua área íntima do banheiro, né? Que é o seu sanitário da Deca. Fica, nicho, chuveiro a gás e ventilação direta. E o box também de teto a chão, ok? Então, você que estiver naquele dormitório, você usa, você entra, você fecha essa porta e você fica com a suíte privativa. E a mesma coisa vai acontecer com a pessoa que estiver nesse dormitório. Tá? Ela entra, fecha a porta de lá e ela tem uma suíte privativa pra ela, ok? Então vamos lá pra terceira suíte também. Maravilhosa, a rouparia tá impecável. Todos os dormitórios estão muito cheirosos, muito bonitos. Esse aqui nós já temos o seu painel aqui todo em MDF. Duas mesas de cabeceira. Essa mesa de cabeceira, o pessoal aproveitou e fez um L aqui no canto, tá? Pra aproveitar todo esse espaço com bastante armazenamento aqui, bastante gavetas. Ficou muito legal. E aqui ainda nós temos um aéreo de guarda-roupa com três portas maravilhosas, bastante espaço. Ficou muito legal. Agora o Williamzinho vai lá e agora nós vamos mostrar aqui a sua parte da televisão. Seu painel também todo em MDF. Aqui o pessoal fez três prateleiras. Aqui uma prateleira um pouco maior pra você pôr seus aparelhos de TV, videogame, o que você quiser. E aqui em cima nós temos seu ar-condicionado já instaladinho, prontinho. Então foi. Já mostramos três suítes, bebê. Vamos pra última suíte. Não é mais e não é menos importante. São quatro as um total. Essa suíte aqui eu acho que é a que mais me chama a minha atenção. Quero saber a sua opinião depois, tá? Filho, aqui todo o painel de comando da casa. Internet, telefone, luz, passa tudo aqui no corredor, na área íntima, certo? Agora vem cá, então vamos dar uma olhadinha nessa suíte. Essa suíte aqui em tamanho, ela é a maior, tá? Como eu disse antes, nós não temos uma suíte master na casa, mas em tamanho ela é a suíte maior. Temos uma área de circulação maravilhosa em torno da cama. Aqui nós temos todo o canto em móvel. O pessoal aproveitou também bastante esse espaço com bastante gavetas aqui também pra armazenamento interno. Aqui nós temos três tiras em espelho com iluminação em LED, MDF no fundo, uma decoração aqui que ficou muito bonita. Nós temos aqui do outro lado já os guarda-roupas, né? O pessoal aproveitou o canto também e fez os guarda-roupas. Duas portas em vidro, duas portas em MDF convencional. Bonita demais essa suíte, né, bebê? Muito bonito. Bacana, né? Aqui nós já temos então o seu painel MDF também com LED, ar-condicionado, televisor já instaladinho. Muito bonito. Não adianta você deitar, eu sei que você tá cansado, mas vamos lá que a gente tem que terminar o vídeo, bebê. Tá, vai, bonito. Vem, 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 vem. Não pode ver um sofá, uma cadeira, tá se atirando. Não pode. Vem cá, banheiro pra gente finalizar então. Duas cubas esculpidas, os metais da Lexa também, torneiras de mão no comando, espelho sobreposto, LED embutido. Bastante espaço aqui de armazenamento pra utensílios de higiene pessoal. Ficou muito legal, muito bacana esse banheiro. Sanitário da Deca já instalado, nicho, ventilação direta, chuveiro a gás, box de vidro de teto a chão. Pessoal, tudo que a gente tem de mais moderno no mercado imobiliário, você tem nessa casa. Uma coisa que chamou atenção, sem dúvidas, foi o acabamento dessa casa. Muito bom, muito bom mesmo. É o triple A que eles falam, né, o triple A. Então, pessoal, caprichou, não poupou esforços e muito menos recursos, tá? Porque aqui nós temos uma casa realmente de alto padrão. Eu não gosto dessa palavra, tá? Tem gente que confunde muito isso. Mas realmente uma casa de alto padrão construtivo. Vamos compor a frase pra ficar mais bonito. Uma casa de alto padrão construtivo. O pessoal caprichou demais nessa casa, sem dúvidas. Aqui, filho, pra gente finalizar, ó. Vamos fechar aqui. Nesse caso, pessoal, eu optei em abrir pra cá, tá? Mas você pode abrir ao contrário também. Você pode abrir de lá pra cá. E você deixa essa parte aqui toda em PVC. aberta ou fechada fica ao seu critério, tá? E por mais que seja uma porta grande, ela é uma porta extremamente leve pra você abrir ou fechar. Muito bacana. Você pode abrir daqui pra lá se você quiser. Olha só. Ó. Você escolhe pro lado que você quer abrir. Certo? Então é isso. Recapitulando, filho, rapidamente. São 180 metros de área construída. Num lote de 336 metros quadrados. Condomínio Capão e Ilha Cisorte. Lote frente leste, sol da manhã. Próxima infraestrutura, próximo ao clube. Casa com quatro suítes. Duas independentes, duas americanas. Totalmente imobiliada e decorada. Casa maravilhosa. Filho, o que você achou num todo da casa? Bonito. 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 Pessoal, eu vou te pedir aqui mais uma vez. Deixa o like aqui. Comenta no vídeo o que você achou dessa casa. Isso é muito importante pro nosso desenvolvimento no canal. Ajuda a plataforma a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Não custa nada pra você. É dois, três segundos do seu tempo. Você já tá aqui. Só dá o like ali. Comenta. Bate uma palminha pra nós. Já incentiva a gente. E assim o YouTube entrega pra mais e mais e mais. Pessoas e quem sabe chega no próximo comprador desse imóvel. Bebê, acho que é isso. Descrição, valor, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra ali, clica. Leia o valor, condição de pagamento. O pessoal é extremamente flexível. Estuda receber imóvel, um gramado, na Serra, Canela, na Capital, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Caxias. Enfim, no estado do Rio Grande do Sul inteiro. O pessoal estuda receber imóvel como parte de pagamento. Isso é bom, hein? Isso é bom. Fica a dica aqui, ó. Pega esse código aí, ó. Pega esse código. Pessoal, então é isso. Muito obrigado mais uma vez, tá? Por mais uma edição especial do Top Flicks. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto